fala aí rapaziada do canal eu venho mostrar mais uma vez aqui esse aquário que atualmente ele segue assim ó apenas com esses dois filtros aí de 17 reais cada um e um mini compressor né para fazer as bolinhas aí e pelo incrível que pareça eu tô conseguindo manter a água desse jeito aí que vocês estão vendo tanto como se fosse um filtro mais sofisticado né e acontece o seguinte eu percebi que eu tenho que fazer TPA com maior frequência do que se eu tivesse um filtro biológico aqui no aquário apesar que o nosso substrato né ele já tem algumas bactérias aí nitrificantes e em conjunto com esse filtro aí eu consigo manter os parâmetros até um tempo razoável legal eu não fico jogando muito ração no aquário eu jogo muito pouca ração para justamente ele se manter equilibrado né com os parâmetros aí corretos e agora que ele não tem mais um filtro UV né ultravioleta eu tinha um filtro mijang que ficava ali no canto ali no canto ele deu problema eu nunca mais usei filtro UV e apesar de estar recebendo luz solar todo dia né pela manhã o raio sol vem ali e atravessa aqui o aquário todinho então eu tive a ideia de colocar um insofilme de carro um insofilme verde aqui nessa lateral e possivelmente ele filtra alguns raios solares né ele é usado no carro justamente para isso para não queimar né eu não sei se 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 faz sentido se realmente funciona mas eu tive um resultado bastante satisfatório tanto que essa água não tá mais desverdeando não fica mais verde é mesmo sem o filtro UV ela não fica verde né e essa semana que passou eu peguei um dinheiro eu comprei essas pedras aí ó eu não sei se é pedra de rio o que que é eu sei que é bem fininha assim parece uma areia branca e preta ficou bastante bonito assim deu um destaque no aquário comprei também essas plantas aqui artificial né e as pedras eu já tinha né que eu peguei no rio no dia que eu fui pescar eu peguei no rio e coloquei aí no aquário eu acho que ficou bastante bonito né e e claro aquele galho ali que para quem me acompanha aí no canal sabe que eu peguei do do pé de goiaba ali tratei tratei e eu mesmo tratei e coloquei aí no aquário e já faz bastante tempo que tá aí é ornando né dando esse design aí no aquário aí eu fui lá já na sequência comprei esse esse outro king aí aí é detalhe que o king aumentou muito preço não sei porque que tá tão caro assim esse king eu paguei 50 reais nele mais caro do que o Oscar o Oscar eu paguei 45 e esse king eu me saiu por 50 reais depois eu comprei aquele outro king cometa que tá ali um pouco menor possivelmente ele vai crescer tanto quanto esse aí e aparecer uma bolinha aqui na na lateral dele eu não sei o que é isso já pesquisei ela não evolui ela só fica assim desse jeito assim ó não evolui ele tá bem é um dos peixes que tá melhor aí se alimentando com bastante força aí e inclusive tem uns peixinhos pequenininho eu percebi que até eles ele já ele ele já tentou comer então ele tá bem agora essa bolinha do lado eu não sei o que é se você souber aí quiser deixar nos comentários aí pode pode deixar tiver uma solução né eu gravo vídeo fazendo o procedimento que vocês colocar aí de repente você já sabe né vou somar de lateral ó aqui tá meio riscado esse aquário esse aquário tá meio riscado aqui na lateral mas você pode ver que a água tá bem cristalina né enfim o segredo né é de manter um aquário assim nos parâmetros água cristalina e tudo mais é você poder saber saber o tanto de ração que você vai jogar compatível com a sua filtragem vocês podem ver que eu tô com uma filtragem muito básica aqui uma filtragem muito fraca mesmo que não tem muita eficiência porém eu consigo manter ele assim consigo manter é então o tipo de ração que você joga é e a quantidade influencia muito porque se é uma ração que suja muito esfarela muito também não adianta tem ração que tinge a água de tão ruim que é se você comprar uma ração de qualidade você não vai ter problema dificilmente vai ter problema né e desse lado aqui tá com isso filme né você pode ver que aonde bate a luz solar é onde cria mais algas verdes aí grudada no vidro na lateral que é onde justamente bate né a luminosidade do sol né que vem lá de cima e é isso aí galera lembrando que esse aquário eu esse aquário foi o meu primeiro aquário que eu tive sempre eu tava querendo montar um aquário e os parente meu mudaram para uma casa né eles alugaram uma casa e no quintal dessa casa lá no fundo esse aquário tava jogado lá que o antigo dono largou lá e tava com rachado ali ó bem ali no canto lá atrás tava com rachado eu consertei o fundo dele tava meio rachado rachado eu consertei e até hoje ele tá aí ó nunca vazou nenhuma gota de água tudo bem que ele já tá meio surrado né preciso de uma reparar algumas coisas né tudo mais mas você repara que o vidro tem uma espessura muito boa pelo tamanho dele tem uma espessura até boa e o que eu gostei que o silicone é o silicone preto né silicone preto eu achei que dá um destaque legal fica bonito né tipo um contorno né contorno assim de preto fica show de bola é mas é isso aí galera é um videozinho rapidinho só para vocês poder ver tem uma noção assim de como é ter um aquário em casa como é cuidar se dá muito trabalho se não dá se vale a pena né e eu já digo para vocês vale a pena porque vocês aprende muito né quando vocês entendem realmente o que é o aquarismo e e você entende mais sobre a natureza também nessa tem uma noção assim é forte da natureza né em modo geral então é bastante interessante cair de cabeça nesse mundo de aquarismo e tudo mais entender da química da água bastante interessante tá certo galera então eu vou ficando por aqui é um vídeo rapidinho mais um vídeo para coleção aí e é isso aí é nós valeu fui e aí e aí e aí